Se plantar uma árvore é algo especial, faz toda a diferença e contribui para que o nosso planeta seja muito mais verde e que respiremos ar muito mais puro, imagine, além de plantar muitas árvores durante a sua vida, uma pessoa dedicar, depois de 91 anos de vida, um tempo para disseminar essa ideia, para fazer com que outras pessoas façam o mesmo, ou seja, plantem árvores. É o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora com um personagem muito especial aqui de Caxeira do Sul. Seu Guilherme Stocken O personagem a quem eu vim fazer uma visita já é conhecido nosso, já apareceu na nossa telinha Seu Guilherme Stocken. Seu Guilherme está com 91 anos de idade, nós vamos falar de árvores, de verde, mas nós vamos começar essa nossa, reportar essa nossa entrevista com ele na cozinha. Por quê? O Seu Guilherme publica seguidamente nas redes sociais as artes que ele apronta e aqui na cozinha tem parte dessas artes, conservas. É uma satisfação sua? É uma forma de se envolver? É, eu não uso como fonte de renda, é só por hobby. Eu já conversei com a sua neta, com a Daia, a Daia Carpes, e ela mencionou que o senhor está sempre fazendo arte, né? Está sempre inventando coisa, sempre fazendo arte. Sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Às vezes é arte, mas normalmente é coisa boa. Arte boa, arte boa. Porque a outra vez que a gente esteve aqui, falando com o Seu Guilherme, foi falar sobre o livro que ele escreveu. Este livro, inclusive a gente fez uma reportagem toda especial, já foi lançado. O livro foi uma arte muito interessante, né? E de lá para cá o Seu Guilherme segue inventando coisas boas. Mas a gente veio aqui, na verdade, para mostrar uma outra arte, na verdade, a última arte do Seu Guilherme. Vamos lá para a sacada? Seu Guilherme, ali na sacada da última vez que eu estive aqui tinha orquídeas. Isto! O que o senhor fez das orquídeas? Eu doei, porque o ambiente não é propício para orquídea. Então eu doei para um amigo, o professor Carlos, que é orquidófilo também. Sim. E ele tem um orquidário grande, ele também sabe cuidar e tem um ambiente lá para as orquídeas. E agora no lugar das orquídeas? Para ter alguma coisa para fazer durante o dia, eu organizei esse espaço que eu tinha para as orquídeas. Organizei agora a plantação de sementes, criando as mudinhas e doando. A sua intenção, na verdade, é contribuir para que as pessoas plantem mais árvores? Isto! Eu sempre subi atrás dos meus pais, que o cidadão é homem, homem como gente, quando tem um filho, quando escreve um livro. E o último é quando planta uma árvore. Está completo então? Então, nesse sentido, eu completei minha vida. Completou e está assim, ajudando as pessoas a completarem também essa missão, né? É. Já doei muita muda e sempre mudas as mais diversas que normalmente não se encontra em viveiros. e há se destacar também que, se vocês observarem, nós estamos num apartamento, que não é muito grande, que as pessoas que moram num lugar, num espaço como esse, as pessoas costumam chamar de apertamento, né? É. Pequenininho, mas o senhor achou um cantinho para desenvolver esse projeto. Agora, de momento, agora, por causa da época, está bastante frio aqui. Mas, assim mesmo, tem horas que a alegria em ver as mudinhas se desenvolverem compensa todo o sacrifício. É. Que tempo, mais ou menos, o senhor leva para produzir uma leva ou o senhor está sempre doando? Isso varia de espécie para espécie. Tem mudas, por exemplo, a araçá, essa aqui é a araçá, ela é pequena assim, mas ela já tem, já é muito mais velha do que essas grandes ali, uvaia. A uvaia é uma árvore, é rio-grandense, é gaúcha, fizales, isso é um arbusto. Um arbusto dá para manter em fundo de quintal. Maracujá é gigante. Maracujá, gigante. Eu comprei a fruta e colhi a semente, sobrou só essa aqui. As outras já eram maiores, essa já levou. Tudo é a partir de semente? Como é que o senhor... Tudo de semente. É. O pinhão aqui, ó, quando eu cheguei o senhor me mostrou a curiosidade do que é o cultivo do pinhão. Gente, atenção, se você gosta de plantar e você acha que sabe como plantar, como desenvolver uma muda de pinhão, o senhor Guilherme, explica para a gente. O pinhão, ao contrário do que geralmente o pessoal pensa, não é plantado na vertical. Ele é plantado na horizontal. Depois de um certo tempo, tapa só com um pouquinho de terra. Não precisa enterrar a semente. Aí ela, depois de um certo tempo, ela bota uma raiz. Ela nasce direto. Ela bota uma raiz. Quando essa raiz está bem desenvolvida, que ela já tem capacidade de fornecer o alimento suficiente para a nova planta, ele racha, a raiz racha aqui, como aqui dá para ver, e vem a planta nova. Aí que desenvolve. Se desenvolve, no caso, o pinheiro. Que legal. É pinheiro brasileiro. Pinheiro brasileiro. Legal, uma curiosidade aí. O senhor Guilherme, por formação, a primeira formação profissional do senhor Guilherme, foi técnico agrícola. Daí tantos conhecimentos, né, senhor Guilherme? Desde pequeno eu fui criado na agricultura. Sou filho de pequenos agricultores. Meu pai tinha tambo de leite. Eu fui leiteiro nos primórdios da minha vida. Bom, uma curiosidade a mais. As mudinhas estão aqui, o senhor Guilherme faz isso agora como um hobby, como um prazer do dia a dia. A maneira como ele faz para distribuir essas mudas. Não precisa de megas campanhas, não. Ele não se alia com o patrocinador. Não tem nada disso, não. É um trabalho formiguinha, mas que frutifica. Ele usa as redes sociais. Usa o Facebook. Tem mudinha pronta? Ele anuncia lá que tem mudinha, quais são elas. Tem tantas mudas. Tem tantas mudas disso, tantas daquilo. E o pessoal então vem buscar ou então providencia que alguém busque. Ou uma das filhas leva na casa, quando a casa não tem condução. Sim. O negócio é distribuir. É. É fazer, plantar. E a produção da primeira raiz, conjunto então, pode ser plantada na terra. Qual a fatura muda de pirrião? É, do Paraná. Está aí, ponta muda para ser a minha atividade, nessa parte aqui. A minha felicidade sempre está em poder sujar as mãos. Gente que não suja as mãos, não sabe viver. Isso é o meu ponto de vista. É isso aí. E o senhor está fazendo isso muito bem. E multiplicando a ideia, né? É. Multiplicando a ideia. Agora tem... Já vou publicar de novo, que tem mais essas mudas maiores aí para distribuir, para o pessoal vir de uma vez, senão... Vai sumir. Fazer o que com as coitadas mudas? O senhor é feliz? O senhor é feliz? Claro. Mais feliz ainda quando posso receber vocês da TV Cachoeira aqui no meu apartamento. Obrigada pelo carinho, seu Guilherme. É muito bom estar aqui com o senhor, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Por todas as lições que o senhor nos dá também e parabéns mais uma vez por sua iniciativa. Quer levar uma planta até onde plantar? Damos um jeitinho. Vamos levar, vamos participar e compartilhar essa ideia. Então, esse é um presente que eu ofereço. Obrigada, seu Guilherme. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Mas já está no ponto de mudar, retirar daqui, não? De botar para a terra? Já, já pode tirar. O sinal do agricultor é as mãos calejadas, como eu tive, trabalhei e vi o meu trabalho de então coroado de pleno êxito. Obrigada.